Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do Signo de Libra e eu vou fazer a vossa mensagem referente ao cupido do amor. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem somente aquilo que vocês conseguem enquadrar, à vossa energia, ao vosso momento, tudo o resto soltem ao universo. Lembrem-se que não é o mesmo que ser uma leitura particular, é uma leitura para muitas energias, para muita gente, por isso pode haver coisas que ressoem, pode haver coisas que não ressoem ou a mensagem até pode não ressoar em tudo, por isso soltem ao universo. Eu vou dividir a mensagem em três grupos, o primeiro grupo será o grupo dos solteiros, o segundo grupo o grupo dos casais, para quem está com alguém na sua vida, sejam casados, namorados, amantes, paqueras, crushes, flirts, não importa. E o último grupinho é para os separados. Eis que vocês queiram saber como estão, como está, como vai desenvolver esta separação e por aí fora. Antes de iniciar a vossa mensagem, eu quero passar pelo menos duas questões muito importantes para vocês. Antes de mais, gratidão por todo o vosso apoio ao canal do YouTube, gratidão profunda gente, se a coisa que eu mais aprendi na minha vida é ser grata por tudo na nossa vida. Por isso gratidão pelos vossos likes, comentários, partilhas, inscrições no canal. Mas para as pessoas que querem ter as notificações do YouTube através dos conteúdos que são colocados no canal, não basta a vossa inscrição gente. Porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que são inscritas no canal já há muito tempo e que o YouTube não está a passar o alerta de novo conteúdo. Porquê? Porque se vocês não interagirem com os conteúdos do canal, seja deste canal, seja de outro canal, o YouTube vai entender que esse conteúdo não teve interesse. E então vai deixar, deixa de partilhar com vocês os novos conteúdos. Por isso deixem o vosso like logo no início do vídeo para que vocês não se esqueçam. Depois até podem tirá-lo no final do vídeo e deixem um pequeno comentário. Basta até só um ícone. Um coração, um beijo, um like, um ícone, um desenhozinho é o suficiente para que o YouTube reconheça que o conteúdo teve interesse para vocês e quando entrar novo conteúdo no canal eles vão-vos alertar do novo conteúdo. Às pessoas novas no canal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Meu nome é Susana, sou a porta-voz deste canal. Não sou mais do que isso, gente. Eu sou apenas o veículo e o canal da espiritualidade e sou igual a vocês, como sempre o digo. Convido-vos também a fazer parte desta família do Spotlight Tarot através da vossa inscrição. Ela é gratuita, não pagam nada e vocês, assim como podem inscrever, acordem-se de inscrever que não custa nada. Só ajudam o canal, que é mesmo assim, tenho que ser sincera. Vamos invocar os nossos queridos cheios de luz e vamos entrar então nas vossas mensagens. Como eu disse, vou começar primeiramente pelos solteiros, a seguir casais e depois a is. Meus queridos cheios de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, também em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os anjos, arcanjos, serfins, crevins, mestres ascendidos, para que toque no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, em nome deste grupo de Libra, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que é que quer trazer para os solteiros, para quem está sozinho. Mostrem-me, por favor, solteiros de Libra, qual é a mensagem para solteiros, signo de Libra, por favor. Solteiros para Libra. Gratidão. Mostrem-me, por favor, Libra para solteiros. Mostrem-me, por favor, qual é a mensagem para solteiros de Libra. Uau, vocês têm a carta do crescimento e sucesso. Aqui fala-me em comunicações, gente. Pode já existir comunicações, ou você estar em contato com alguém, que ainda pode não estar nada muito bem definido, mas pode-me falar já aqui uma certa aproximação, mas principalmente através de comunicações. Mostrem-me mais solteiros para Libra. E a espera, já. Vocês têm a carta da espera. Há que dar tempo. Eu não sei se vocês estão a lidar com alguém de signo, como é, virgem, porque virgem teve uma mensagem muito idêntica à vossa energia principal. É como se ou esta mensagem ainda está para chegar até vocês, ou realmente vocês estão já em contato com alguém, principalmente a nível de redes sociais, ou um contato assim mais, mais na base da amizade, mais na base do conhecimento, e a necessidade de trazer aqui uma certa paciência, uma certa espera, para ver o desenrolar desta comunicação, para ver o desenrolar deste primeiro contato, destes primeiros passos com esta pessoa na vossa vida. Vamos ver o que é que vos diz com o tarot. Mas também se não está ainda em comunicação, está para vir, porque o oito de baixo representa sempre a rapidez das coisas. Mostra-me um momento principal, um momento atual. Rei de ouros. Já. E ainda agora falei virgem, gente. Se vocês estão a lidar com alguém de signo virgem, deem uma espreita dela também na parte dos solteiros. Ok? Ou nas partes dos casais, se vocês já sentirem que são como um casal. Vocês têm aqui o rei de ouros, o que me falta realmente, que vocês podem estar a comunicar com alguém, ou vir a comunicar com alguém de elemento terra, alguém que pode ser muito maduro, ou haver aqui uma diferença de idade. Ok? Mostra-me o que mais. Já, vitória. Gente, volto a repetir. Vejam, se vocês sabem o signo da pessoa, se ela tem ou a Sol, Lua, Bênus, ascendente em virgem, deem uma vistinha de olhos no virgem. Porque a energia que está aqui está muito idêntica à de virgem. É como se vocês realmente tivessem aqui a dar tempo ao tempo. Porque o rei de ouros também fala da maturidade, de deixar as coisas fluir com maturidade, sem pressas, ok? De forma a realmente ver o potencial desta comunicação, o potencial desta pessoa na vossa vida. O que vocês não estão a ver, mostra-me o que mais, o que não está a ver virgem, por favor. A virgem não, Libra. Falei tanto em virgem que até fiquei com Libra. Já, vocês depois podem ficar aqui, ter que tomar uma decisão. Ok? Tomar uma decisão. O passado. Enamorados. Já, vocês estão a iniciar algo novo. Vocês tomaram uma decisão importante em relação ao vosso passado. Vocês tomaram uma decisão importante em relação ao vosso passado para iniciar algo novo. Volto a repetir que pode haver aqui algum tipo de diferença entre vocês, de idades? Eu não sinto que a pessoa seja imatura, eu acredito que seja mais a nível de idades, por causa do rei de ouros, com o imperador. Pode haver aqui algum tipo de… ou de estatuto. De estatuto, de estabilidade na vossa vida. Entendem o que eu quero dizer? Mas eu não sinto que tenha a ver com a maturidade ou com a irresponsabilidade. Não. Tem a ver ou com questões de idade, ou questões de estatuto na vida, postura, estabilidade, mais até a nível material. E daí também, se calhar, a necessidade de dar tempo ao tempo, de agir com sabedoria, de agir com paciência, a fim de trazer um crescimento e um sucesso. Porque é como se vocês juntassem a alguém que trará algo de positivo. É como se fosse assim, eu estou bem, mas se esta pessoa consegue estar melhor e o fato da gente se juntar pode fazer com que haja aqui um crescimento ainda maior para ambos. Para ambos, ok? Oi, são muitas, são muitas. Mostrem-me com isto. Tarou, por favor. Elas querem sair, mas elas viraram, ok. Rei de Bastos, a Roda da Fortuna. Esta carta é uma carta extra. Cavaleiro de Espadas, Quatro de Ouros. Gente, há aqui realmente uma nova etapa na vossa vida, um novo ciclo. Pode até começar assim de uma forma meio que inesperada, meio que repentina, e vocês sentirem a tal necessidade de ter um certo controle ou ter uma certa proteção em relação ao vosso coração para não voltarem a sofrer. Lembre-se que ainda agora falei que há aqui uma escolha que foi difícil no passado. daí a tal necessidade de vocês, ou a necessidade, ou a tal experiência do passado faça com que vocês neste momento hajam com mais prudência, com mais maturidade, com o deixar desenrolar as situações e não corre, 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 a fim de desenvolver de uma forma muito positiva esta comunicação. mas aquilo que vocês não estão a ver é que vocês poderão ter que tomar algum tipo de decisão mais para a frente, algum tipo de decisão rápida, entendem? Algum tipo de decisão em relação a esta situação. ou uma decisão ou a nível de assumir esta relação de uma forma mais pública ou a nível de juntar uniforças. De uniforças. Porque eu vejo aqui duas pessoas com grande potencial de se ajudarem uma à outra. Grande potencial de se ajudarem uma à outra. Por isso, avaliem bem tudo aquilo que é trazido ao relacionamento ou à comunicação. Para os casais, para quem tem alguém na sua vida. Mostrem-me, por favor, para quem tem alguém nas suas vidas, para os casais, mensagem para casais, por favor. Mostrem-me, por favor, a mensagem para casais. Mostrem-me, por favor, casais. vocês têm a roda da fortuna, casais. mudanças repentinas. O fluir. Há aqui transformações, mudanças repentinas, ok? Mudanças repentinas. Vamos ver o que são estas mudanças repentinas. Mostrem-me, por favor, o que são estas mudanças repentinas. Gratidão. Os opostos complementam-se. Gente, esta mudança é positiva, ok? Não é uma mudança negativa. Porque esta carta é realmente quando a gente consegue adaptar ou entender as nossas diferenças. É quando nós tentamos realmente aceitar a diferença do outro. Aceitar não só as diferenças ou aceitar às vezes até mesmo a forma de ser do outro. Atenção que aqui pode também falar em outro tipo de diferenças. Não só a nível de caráteres, não só a nível de personalidades, mas também às vezes aceitar as diferenças culturais, as diferenças espirituais, as diferenças de idade, as diferenças às vezes de aspectos familiares. Há aqui uma mudança positiva nos vossos relacionamentos, ok? Se vocês estiverem a passar por um período assim meio conturbado, meio difícil, aonde havia talvez diferenças a ser resolvidas, elas vão entrar em calmaria, digamos assim, entrar em calmaria. É como se houvesse uma aceitação ou uma maior aceitação sobre ver no outro aquilo que é diferente como algo que completa ou complementa a nossa vida. Há uma aceitação, eu sinto uma aceitação. Mostra-me o momento atual e acredito que isso, são muitas, e acredito que isso até vos torna ainda mais fortes, o vosso relacionamento mais fortes, ok? Uau, 4 de ouros. Carta bobo. Momento que eu vou apanhar. Ui. 4 de ouros. O pensamento, por favor, está no pensamento para casais. O que não estão a ver. É como se vocês tivessem que unir forças através das vossas diferenças. é como se as vossas diferenças sejam mais positivas do que negativas, gente. No aspecto de completarem-se ou de melhorarem até mesmo o vosso relacionamento, ok? Há coisas realmente que vocês têm que trabalhar. Melhor a informação, melhor aquilo que vocês vêem, melhor a observação, melhor a comunicação. Trabalhar a vossa comunicação. Há aqui realmente o agir com muito mais segurança. ou agir de uma forma mais até consciente. E é quase como se vocês estivessem a apostar realmente que as diferenças podem ser um benefício. As ideias diferentes, as posturas diferentes podem ser favoráveis dentro do vosso relacionamento. É como se vocês tentassem colocar abaixo ou derrubar qualquer barreira opositória oposta ou de oposição. Não sei se existe a palavra opositória ou oposição no vosso relacionamento. Gostei. Por isso é que eu senti que aquela carta da Roda da Fortuna era algo positivo. É uma mudança positiva. É uma mudança de ver as vossas diferenças ou as vossas dificuldades. aquilo que possa ser quase como uma pedra no vosso sapato como algo a ser possível, a ser trabalhado, a ser melhorado e a trazer, a juntar forças. 4 de ouro cheio outra vez. Mostra muito mais para casais. Uau! E estou a dizer que vocês melhoram o vosso relacionamento. 10 de copas. Vocês melhoram o vosso relacionamento. Uau! 8 de copas, gente! Vocês melhoram o vosso relacionamento. Há uma mudança positiva, sim. Há uma calmaria. Temperança é compreensão. É compaixão. É entendimento. Através da paciência, da dedicação. Porque às vezes a gente, para resolver as nossas diferenças, realmente tem que haver um carinho, um humor, uma dedicação, às vezes extra, quando as diferenças são grandes ou quando as diferenças são significativas e principalmente quando às vezes o nosso círculo social também traz uma grande crítica ou um grande sentido de avaliação. Entendem? Porque há certas diferenças, como por exemplo diferenças de idade ou diferenças de cultura, às vezes não são bem aceitos pelo nosso grupo de amigos ou grupo familiar. Entendem? Há uma melhoria aqui. Definitivamente há aqui uma melhoria. É como se houvesse uma aceitação. E isso fará com que vocês unam as vossas forças. Ok? Unam as vossas forças criando verdades, triunfos e comunicações até muito mais verdadeiras. Este é o as de espadas. Vocês movem-se para algo mais positivo de sucesso, de triunfo no vosso relacionamento. Olha, estão a ver? Coquetel Party, é a festa dos coquetéis, que é a estrela. Gente, os vossos problemas ou as vossas situações que tinham que ser resolvidas vão ser resolvidas sim. O problema que possa ter existido a nível da vossa comunicação ou dificuldade de entendimento será ultrapassado sim. Como eu digo, sejam casamentos, namorados, amigos, amantes, há uma melhoria ou pelo menos uma fase outra vez de estável, de equilíbrio, de trazer aqui algum tipo de compreensão. Para ex, vamos ver o ex-casais. Mostrem-me por favor ex-casais. Gratidão. Mostrem-me por favor para ex-casais. Mostrem-me por favor para ex-casais. Vocês têm aqui o nove de baixo. Oito, sei outra. Nem tinha visto. Gente, a nível de ex-casais. esta pessoa ou vocês estão a fazer um retiro. Um retiro. É quase como se vocês estejam a usar esta distância, a usar esta separação como um... É quase como se esta distância, esta separação, esteja a fazer com que haja uma reflexão. Haja uma reflexão sobre aquilo que se perdeu. Porque a carta do cinco verde que está aqui, que é as mudanças de foco, é o cinco de copas, gente. O cinco de copas é quando a gente começa a avaliar aquilo que perdeu. É o tal chorar pelo leite derramado que eu às vezes digo sempre. E o nove de bastos, que é a carta do descanso e o repouso, é por isso é que eu estou a dizer. Há aqui quase como se fosse um reviver da situação, um reviver ou uma avaliação daquilo que se perdeu por parte do eixo. Seja vosso, seja do vosso ser de luz. Como eu digo, as energias podem estar invertidas. Já. Volta a sair a carta da defesa e a carta do primeiro passo. Esta pessoa pode estar a pensar em, de alguma forma, fazer um primeiro passo até vocês. Porque como eu falei, esta pessoa está a fazer quase como se fosse um retiro ou esta distância está a fazer com que esta pessoa avalie aquilo que perdeu. Há uma certa, um certo lamento, uma certa sensação de, de culpa por aquilo que perdeu. Só que esta pessoa não está certo ou não se sente seguro em fazer um primeiro movimento até vocês. Pode querer ter uma iniciativa de se aproximar de vocês, mas ou sentem que vocês estão muito à defesa ou vice-versa. isso faz com que esta pessoa não tenha talvez a coragem, a força de seguir em frente com a sua decisão. Estão a ver? Rainha de espadas. De seguir em frente com a sua decisão. Falta-lhe talvez um pouco de coragem. porque esta pessoa quer finalizar esta situação. Esta pessoa não quer estar longe de vocês. Esta pessoa não quer estar longe de vocês. Esta pessoa quer, como eu digo, retomar até vocês, mas há um impasse e eu acredito que seja o medo da vossa reação. O medo da vossa reação. Já. Se esta pessoa pisou, pisou na bola com vocês, mas de verdade, 5 de ouro invertido é realmente alguém que não deu valor à relação, não deu valor à pessoa com quem estava, não reconheceu o relacionamento, não reconheceu o sentimento, não reconheceu a entrega por aí fora e o que é certo é que esta pessoa gostaria realmente de ter, de tomar a decisão de finalizar esta separação, de voltar a estar na vossa vida, só que eu acho que por medo da vossa reação esta pessoa não se mexe, mas o que é certo é que esta pessoa gostaria de voltar a falar com vocês ou de estar com vocês ou de reentrar na vossa vida. só que ou vocês estão muito à defesa ou esta pessoa sente que vocês estarão muito à defesa o que faz com que esta pessoa de alguma forma não tenha a coragem e a determinação de se mover até vocês. talvez talvez pelo que saiba o que foi este inquieto de hoje talvez reconheça o mal que vos fez e saiba que o mal que vos fez foi tão grande ou foi tão grave ou foi tão doloroso que também faz com que perca a coragem e e consiga ver qual a vossa possível reação no momento de se aproximar. Paz de ouros esta pessoa modificou um bocadinho cresceu um bocado não vou dizer que cresceu muito mas esta situação fez com que esta pessoa crescesse pelo menos amadurecesse um pouquinho Paz de ouros é o aprendizado amadurecesse um pouquinho em relação à vossa relação em relação a si mesmo é alguém que realmente espera que esta experiência abra novas portas se não for com vocês porque há aqui uma certa limitação ou um certo receio de vocês aceitarem ou não espera realmente que abram novas portas na sua vida porque é que me diga esta pessoa não está madura 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 mas aprendeu algo com esta lição aprendeu algo com esta separação ok? já mas ainda há muito apego a vocês muito apego muito muito lamento principalmente com o 10 de bastos muito lamento pela vossa pela vossa perda e volto-vos a dizer que é como se esta pessoa me mostrasse que quisesse comunicar quisesse decidir comunicar está aqui outra vez a rainha de espadas mas é como eu ainda agora vos falei eu não acredito que esta pessoa tenha a confiança necessária e esta confiança necessária tem a ver com o facto do medo da vossa reação mas isso implica que para a pessoa ter esta consciência da vossa reação ela sabe ou tem a consciência do mal que causou por isso é que eu falei com pais de outros esta pessoa aprendeu algo esta pessoa não está ou não é a mesma pessoa que vocês conhecerem inicialmente há uma transformação positiva uma transformação positiva nesta pessoa e como eu digo há ainda muito apego sobre aquilo que perdeu com vocês gostaria de voltar até vocês sim mas está no impasse no impasse de comunicar ou não pelo medo da vossa reação porque tem noção do erro ou da dor que vos causou ok meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento se sentirem que a mensagem não é para vocês soltina não se esqueçam de deixar o vosso like o vosso comentário da minha parte o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada tchau tchau